Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu virei uma fadinha Exatamente, eu virei uma fada E hoje vamos viver como fadas por 24 horas aqui no Minecraft É muito legal, mas é um segredo, hein? E você só pode contar esse segredo para os seus amigos E se você quer que eles vejam esse super segredo de fadinha Você tem que compartilhar com todos eles Deixar muito, muito like e se inscrever no meu outro canal também Que é muito importante Deixe aí nos comentários se você acredita em fadas ou não Porque eu acredito e elas existem Elas moram em cogumelos e vão e são muito lindas Mais um dia nesta minha vida de fadinha Ai, eu sou uma fada muito feliz aqui no reino das fadas Ai, é muito legal E todos os dias eu tenho muitos afazeres a se fazer aqui Essa aqui é a minha casa Aqui tem todos os livros onde eu leio os meus encantamentos Aqui também tem mais livros porque eu adoro ler Aqui é a cadeira onde eu leio os meus livros E aqui é a minha bancada de poções Aqui eu faço todo tipo de poção imaginável De invisibilidade, de superpoderes E geralmente as bruxas me pedem ajuda para fazer as poções delas Eu sei que às vezes é poção da maldade Mas eu não posso fazer nada É o meu trabalho É isso que as fadas fazem Elas fazem poções E aqui dentro das gavetas tem vários tipos de poções De regeneração, de pulo muito alto Ai, é muito legal Olha, aqui tem o pó de pirim-pim-pim Que é como eu faço todos os meus encantamentos Porque eu preciso desse pó É muito importante E é assim que eu consigo voar Ai, ai, bom Mas, bom dia mundo Nossa, olha que sol bonito Bom dia golem Esse é o meu golem E ele protege a minha casinha Porque essa região é rodeada por fadas do mal E elas não gostam de fadinhas que usam o pó pirim-pim-pim Porque esse tipozinho é muito, muito importante pra gente E elas querem a todo custo roubar da gente Porque elas não conseguem voar com o pó pirim-pim-pim Que elas tem que é o pó vermelho do mal E elas querem o nosso, que é amarelinho E funciona muito bem Mas, hoje eu preciso Ordenhar a minha vaquinha Mimosa E depois eu preciso arrumar um lugar Pro meu unicórnio ficar Porque ele tá ali, ó No meio do mato Tadinho Eu preciso limpar tudo aquilo Pra ele não ficar no meio do mato Então aqui eu vou pegar o baldinho Onde eu vou pegar o leite Ai, eu tenho que fazer isso todos os dias de manhã Se eu quiser tomar o café da manhã Aqui Ai, muito obrigada, mimosa Você é muito boazinha Uma vaca muito abediante Ai, agora eu vou tomar o meu café da manhã Eu vou tomar leite E esse é um bolo de queijo Que eu fiz com o leitinho da minha vaca Ai, eu vou comer agora um pedacinho E tomar o leitinho Ai, agora sim Eu tô feliz e já tô pronta Pra mais um dia Aqui na minha casa de fadas Vou levar umas maçãzinhas Para o Pegasus Ele é o meu unicórnio E eu preciso arrumar um lugar pra ele ficar também Ai, ai Pegasus Pegasus Cheguei Oi Tudo bem? Você quer uma maçãzinha? Ai, você não quer maçã agora? Tem certeza? Tem certeza que você não quer? Olha, tá muito gostosa Se você não quer Então tá bom Eu vou limpar aqui o terreno pra você Tá bom? Que ai pelo menos Eu vou ter várias sementinhas E fazer a minha horta Eu me mudei recentemente Aqui pra este mundo Eu morava lá no mundo distante Todo colorido Com muito, muito brilho Mas as fadas do mal Resolveram atacar E ai eu vim pra cá Pra este mundo E aqui tem vários humanos Eles são muito curiosos Eles ficam vendo vilas E a gente não pode ficar perto da vilas Porque se a gente ficar perto de uma vila Um ser humano pode ver a gente E a gente não gosta de ser visto por humanos Porque fadas não podem ser vistas É um segredo mágico nosso Que é o nosso regulamento Não pode ser visto por humanos E aqui estamos, né? Não podemos Então fazer o que? A gente tem que viver escondido no meio desse mato Olha só Ai, já que o Pegasus não quer Ai, não Eu não posso ficar na água Senão eu não vou conseguir voar mais Ai, não Minhas asas estão molhadas Agora eu não vou conseguir mais voar É, eu vou ter que ficar No Pegasus Mas já que você não quer comer maçã Eu quero E eu vou pegar todas as maçãs pra mim Ai, você quer dar uma voltinha de cavalinho? Você quer? Você quer? Então vamos andar por aí Nananana Ai, vamos ver se a gente encontra Alguma coisa legal Mas a gente precisa ficar aqui Pelas redondezes Porque senão Ai, não cai na água Olha que legal O Pegasus Ele congela a água É o super poder dele Ele é um unicórnio muito poderoso Ui Será que a gente consegue? Ai, minhas asas já estão secas novamente E eu vou mostrar pra vocês como se voa Olha, eu vou pular desse lugar muito, muito alto Ui Ai, minhas asas estão secas Finalmente, finalmente Ai, eu pareço até uma abelha com essa roupa preta e amarela Uma fadinha incomoda muita gente Duas fadinhas incomodam, incomodam muito mais Uma fadinha incomoda muita gente Já está anoitecendo e eu preciso terminar isso aqui logo Pronto Aqui preciso colocar a água do Pegasus E aqui Prontinho Agora eu só... Cadê o Pegasus? Pegasus, cadê você? Cadê você? O dia tá escurecendo A gente não pode ficar aqui à noite Pegasus... Ai, você tá aqui Você tá fugindo de mim, né? Véi, você tem que ficar lá Que eu já fiz o seu terreno Tá prontinho Agora é só você... Ai, ixi Ai, vai, Pegasus Entra, entra Calma Ó, eu sei que você consegue Ui Ah, calma, de novo Iiii Vai, 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 vai Isso Você pulou muito alto Parabéns Mas eu vou te fechar aqui Não Ah, não Você precisa... O que você tá fazendo? Onde você tá indo? Você vai congelar tudo Você não pode congelar as coisas A gente precisa de água, sabia? Ai, você... Ai, Pegasus Por que você tá vindo pra cá? Ai, você congelou a sua água Eu vou ter que tirar isso aqui de você Ai, agora você não foge Lero, lero, lero Vai ficar aí com água congelada também Só pra você aprender A não ficar fazendo isso Vai Ai, agora eu preciso correr, correr Tchau, mimosa Boa noite Até amanhã Iiii Entra, entra, entra Ai, eu não posso ficar lá fora à noite Que as fadas do mal sempre aparecem Sempre, sempre, sempre Ai, mas tá tudo bem Já estou calma Nossa, olha só Quantas coisas eu colhi hoje Ai, foram muitas coisas Deixa eu guardar as minhas sementes E plantinhas Opa, esse aqui é do Pegasus Pronto Ai, eu vou ter que deixar esse feno aqui Porque o Pegasus não vai querer comer Ai, mas eu quero Porque eu tô com muita fome Eu vou comer uma maçã dourada Vou pegar uma aqui E vou comer tudo E ai, me preparar para amanhã Que vai ser um longo dia Obrigado E ai, desce E ai, desce E ai, desce E ai Transcrição e Legendas Pedro Negri